Mais uma vez queremos cumprimentá-los com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando aí dentro das revistas da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o quarto trimestre de 2007. O nosso tema deste trimestre é as promessas de Deus para a sua vida. Estaremos estudando hoje a lição de número 9, a promessa de uma velhice feliz e frutífera. O autor da nossa revista da Escola Bíblica Dominical é o pastor Jeremias do Couto e o consultor doutrinário teológico é o pastor Antônio Gilberto. Nesta lição número 9 sobre a velhice feliz e frutífera, nós temos aí como textuário Salmos 92, 14, que diz assim, Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E a nossa verdade prática diz o seguinte, A terceiridade é um tempo especial da parte de Deus para que os idosos colham com alegria os frutos das sementes plantadas na juventude. E nós vamos fazer aí a leitura bíblica em classe. Está registrada em Salmos 92, de 12 a 15, Isaías 40, 28 até 31. Vamos ler então. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouvisteis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus! Essa, então, é a nossa leitura, falando sobre a velhice, sobre os idosos, sobre a idade avançada. Então, vários são os termos para falar sobre a parte final da vida. Uma parte, aqui, considerando aqueles que têm a parte final com já uma idade avançada, já bastante vivido, com bastante experiência. Esse Salmos aí, 92, ele fala aí sobre árvores, né? E ele compara aí o idoso, compara a pessoa na sua velhice, na sua idade avançada, como uma palmeira. Ele disse, então, que o justo florescerá como uma palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. E não é plantada em qualquer lugar, essa árvore. Ele fala sobre uma árvore plantada na casa do Senhor. E ele diz, então, que essa árvore florescerá nos átios do nosso Deus. Olha, existe cerca aí de mil espécies de palmeiras, mas essa que nós estamos referindo aí, que o salmista se refere, é a tamareira. Ela tem o nome de fênix. dactílifra, cujo fruto aí é a tâmara. Ela atinge essa árvore aí de 15 a 30 metros de altura. Ela produz fruto durante 100 a 200 anos. E tem um porte real. Milhões de pessoas comem diariamente do fruto da tamareira. Dessa fruta aí. Faça, então, o vinho do fruto e da ceifa da palmeira. Os camelos também se alimentam aí das sementes moídas, das tâmaras. Os troncos dessa tâmara, dessa árvore, dessa palmeira, ela é usada também para a construção de casas. As folhas da palmeira também são aproveitadas. Dessas folhas se faz escovas, faz corda, faz esteira, faz sacos e também se faz cestos. Então, essa tamareira ela supera a maior parte das necessidades diárias do mundo árabe e egípcio. E essa árvore, ela dá muito, ela aparece muito nos oásis, no meio do deserto. Dizem até uma coisa interessante sobre essa árvore, esse tipo de árvore. Diz que a raiz na água e a copa no fogo. Ela nasce no local que tem água para se alimentar ali e também, se nós olharmos para cima da árvore, nós vamos ver o calor intenso que faz no deserto, acima de 40 graus. Então, tem esse ditado falando a respeito dessa árvore. Aquele que é mau é comparado com a grama. Mas o justo, aí diz então que florescerá como a palmeira. A palmeira não tem um crescimento rápido, mas ela permanece pelos séculos. Ela vai crescendo aos poucos. e contrasta, ou seja, ao contrário da grama que cresce rápido, mas também se acaba rápido, não vive muito tempo. Então, a palmeira, enquanto ela abençoa as pessoas, a grama é certa para ser pisada e logo, logo se acaba. Quando nós vemos aí uma palmeira nobre, estendida, ereta, em pé e ela envia toda a sua força ascendente, ou seja, para cima em uma coluna ousada e crescendo em meio à sequidão do deserto. Nós temos aí uma linguagem figurada de um homem piedoso, o qual em sua vitalidade, em sua verticalidade, aponta sempre para a glória de Deus. assim como essa árvore cresce para cima sempre olhando para o céu, o homem justo é aquele que está sempre olhando para o céu e glorificando a Deus e através dele Deus é glorificado. Independente de circunstâncias externas pela graça de Deus, ele sobrevive então e supera todas as coisas perecíveis, todas as coisas passageiras. Em Filipenses 3, versículo 12 até 14, diz não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado ou para o que fui chamado escolhido por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo falou sobre isso. Assim também é o homem na sua velhice. Ele vai se esquecendo das coisas que para trás ficam e vai prosseguindo olhando para o alvo. O alvo é Jesus Cristo e nós vamos então tentando chegar mais próximo possível da personalidade, da perfeição de Jesus. Então caminhar cristão é isso. Ele vai se aperfeiçoando a cada dia, vai melhorando olhando para Jesus. Jesus é o molde. Jesus então é que nós temos que imitar. Na nossa leitura sobre Isaías então fala que Deus dá vigor ao cansado, multiplica as forças. Diz que os mais velhos então renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que é esperar no Senhor? É confiar nossa vida plenamente nas suas mãos. Significa depender de Deus como nossa fonte, ajuda e depender da graça de Deus em tempo de necessidade. Os que esperam no Senhor têm dele as seguintes promessas. Têm de Deus então a força divina para vivificá-los no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento, das provações. Recebe do Senhor também a capacidade de elevar-se acima de suas dificuldades assim como a águia que paira nas alturas do céu e também recebe a capacidade de correr espiritualmente sem se cansar e de caminhar firmemente para a frente sem desfalecer. Quando parece que Deus demora em agir então Deus promete que o seu povo pode confiar nele com paciência ele proverá todo o necessário ao seu sustento continuamente. Então aí é comparado com a águia a águia é um animal que voa mais alto e que tem a visão melhor que existe então a águia lá em cima a 3 mil metros de altura ela pode enxergar um ratinho aqui embaixo e ela pode planejar o seu ataque a esse ratinho. É uma ave muito interessante e que treina os seus filhotes ela leva os seus filhotes ao alto de um rochedo ali onde existe o seu ninho e ela derruba esses filhotes e eles vão caindo como se fosse morrer e ela então voa e pega os filhotes na asa leva de novo lá pra cima assim até eles voarem e assim também